Deboche Astral Já estive com os doze tipos Por isso escute bem o que eu te digo É só prometer não me levar a sério Que eu te revelo todos os seus mistérios Quando o crush é um ariano Rola nem oi o boy já chega te beijando Se for fechar date com um taurino Melhor marcar num rodízio muito fino Mas se o que quer é uma conversa boa Gêmeos vai te dar uma bem duradora Cancerianos vão ganhar seu coração No mesmo dia vão pedir a tua mão Mas abre espaço se teu crush é leão A luz do sol pode ofuscar tua visão Virginianos ajudam no dia a dia O ponto G exige metodologia Gente de Libra consegue te seduzir Não tenha pressa se quiser se decide Mas o segredo de uma boa pegação Você me diz quando sair com o escorpião Aí você me diz se é bom ou não Poder eu voltar? Me divido com astrologia Detesto que me falem que é mentira Se o povo começa a reclamar eu digo Faz parte da cultura popular amigo Já estive com os doze tipos Por isso escute bem o que eu te digo É só prometer não me levar a sério Que eu te revelo todos os seus mistérios Os sagitas vão te fazer gagalhar Te dá carona quando o rolê acaba Mas só os capricas são capazes de bancar Uma joia que custa um carro popular Os de aquário prezam pela liberdade Somem facinho te deixando na saudade Já com os peixinhos vem a chance de viver Com o amor de filme que foi feito pra TV Me divido com astrologia Detesto que me falem que é mentira Se o povo começa a reclamar eu digo Faz parte da cultura popular amigo Já estive com os doze tipos Por isso escute bem o que eu te digo É só prometer não me levar a sério Que eu te revelo todos os seus mistérios Já estive com os doze tipos Por isso escute bem o que eu te digo É só prometer não me levar a sério Que eu te revelo todos os seus mistérios Dois... Três... Minha bunda vai ser maquiada Tem recloso e não recorre É sobre o que a gente tem que fazer pra entrar numa bota A vida é o vivo, perdeu, perdeu, né? Eu acho que o legal do clipe é esse É quase uma obra de arte, né? É só prometer Porque eu te amo